Hoje a gente vai fazer um petisco aí, muito rápido, e para você que tiver no seu churrasco aí, chegar aos amigos, sempre tem aquele amigo, tem sempre aquela fome de leão que chega atrasado e já quer sair comendo, então tá aqui ó, isso aqui a gente vai pegar uma linguiça toscana, escolhe a marca aí que você quiser, coloque ela assim, em espiral, só abrir, e vamos levar ela direto ao fogo, beleza? Vamos deixar assar bem os dois lados, pode notar que o fogo aqui ó, ele já tá bem embrasado, então, isso aqui durante 15 a 20 minutos a gente já tá comendo esse aperitivo, só que aí tem um segredinho que a gente vai jogar um queijo e uma orégano por cima, e vamos cortar ele e vamos servir para a galera, tá bom? Já voltamos aí. Rapaziada, vamos finalizar logo aqui o petisco, eu vou tirar aqui ó, vamos pegar a parte quente, ela tá bem assada aqui ó, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a parte quente que tá aqui, para acelerar um pouco mais o processo, vamos colocar o queijo, deixa ele em temperatura ambiente, e aí fica até melhor de a gente fazer receita. Vamos dar um toque aqui de ervas finas, tá? Para quem gosta, quem quiser colocar pimenta aqui, quem quiser usar cheiro verde, fique à vontade, tá? Aqui agora é jogo rápido, é só voltar para o fogo ali, a gente vai acompanhando, só voltar para o fogo, quando o queijo derreter, o petisco já tá no esquema. Coloca o queijo para cima, e aqui é cerca de dois a três minutinhos, tá? Nota que o queijo aqui já tá começando a derreter, e não deixa muito tempo não para você não perder o queijo. Tá rapaziada? Eita lasqueira danada, ó! Vamos tirar senão a gente vai perder o queijo todo, hein? Essa receitinha bacana, simples de fazer, entendeu? Muito tranquilo, você pode ir fazendo o teu churrasco, olha só, você pode ir fazendo o teu churrasco tranquilo, joga esse apelitivo em cima, vem na parte de cima, vai dar para aquele chato que vamos chegando, né? Ou para a família que quer comer na hora certa e tudo mais, de vez em quando o churrasco atrasa, né? E a gente vai fazer aqui, ó. As pontas que ficarem sem o queijinho, você pega esse excesso aqui no meio, nós deixamos justamente para isso, e pode fazer nesse formato aqui. E para acompanhamento a gente colocou um pão, tá? Pão francês, ele já tá aqui, ó. O pessoal vai pegando com o pão, se preferir, se não preferir, pega só a linguiça mesmo com o queijo. Se você quiser também tirar aos poucos, você pode voltar esse aqui para a parte bem de cima da churrasqueira, mas bem de cima mesmo, e depois ir tirando. você não colocar em uma forra. Olha só, olha só como o queijo pegou bem, ó. Olha só. Então, na hora os convidados também comerem um pouco. A gente vai finalizando essa receita aí, pedindo para você se inscrever aí no nosso canal do YouTube. E dá o joinha, critica lá, o que a gente precisa melhorar e tudo mais. Fiquei com Deus, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.